e aí pessoal beleza tio paçoca falando no nosso corujão anterior nós fizemos uma visita ao museu museu da dacta jogamos combate futebol mega forks e frogs e flies hoje nós vamos conhecer o outro museu da dacta simonster shark attacks lot racer e star voyager esse star voyager aqui para mim é dos compliques tá vocês vão ver que o piano nesse jogo aqui pena pena de verdade jogo que eu ganhei de presente do fabiano rocha salve fabiano seu lindo aliás esses dois aqui ó deixa o nome que eu tenho salvo aqui nem liguei escrevi de caneta mesmo que é meu problema não ligo vou não vou vender então tá aqui mas se fosse uma pessoa que vende tivesse feito isso aqui é é pecado em pessoal você tem um cartucho você não tem certeza se um dia você pode vender nunca faça isso deixa só retardado tipo a soca fazer beleza então assim hoje a gente vai fazer essa visita e depois quando eu colocar o 64 aqui a gente vai fazer a visitação no museu dananco com o cartucho que eu ganhei de presente do tipo mas hoje é esse cara aqui vamos preparar as coisas começando aqui pessoal esse aqui é o slot racer que travou aí começando aqui esse aqui é o slot racer que eu tô com um pouco de medo de travar é um jogo de dois pessoal e não consigo não consigo inventar muita moda que não o o sacou ele é tipo tanque mas numa pegada como se fosse um jogo de carrinho dá para jogar de um assim só para só ficar treinando se for para jogar sério mesmo não dá pessoal o catar de frente ó repara e agora ó só para treinar mesmo que é um jogo de dois tá bom vamos trocar de jogo esse aqui é o slot racer caso você tenha achado da hora corre atrás aí esse aqui é o cartucho tá tchau 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 coisa já tá bom calma é atare 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 se manza esse jogo aqui pessoal é o cão é o cão de apelão shooter estilo sequestia né mas muito mais difícil que sequestia por mais que você não precisa ficar se preocupando com ar mas ele se torna muito mais difícil do que o próprio sequestia sai olha o nojento vem tem um jogo desse aqui que a navinha tipo submarinos ele desce né só que eu não sei se é esse eu acho que não é esse jogo eu não sei se esse aqui desce mas tem um que desce ele vai lá para as profundezas é legal para caramba velho salvei que bosta nossa 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 que raiva vou tomar game over de graça mano mano deixa eu recomeçar por favor será que acabou a vidinha acabou hein acabou ele dá uma contagem regressiva antes de começar ó já tô aqui tamo online tamo online esse aqui é o simonster eita eita o 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 e o 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 puta merda mano eu só tô conseguindo acertar o que tá em cima jogou deixa eu continuar vai catou nossa quase eu quero acertar o que tá embaixo é muito difícil acertar ele corre demais agora vai agora vai nossa catou catou nossa como é difícil agora cata agora cata você veio mais devagar mesmo assim eu não consigo catar vai catar vai catar catou passei de tela passei de tela vai lá quase não, mano eu quero acertar o de baixo eu nem ligo pra esses esse aqui é você catou catou o vacilão nossa, foi muito em cima esse aqui é rápido não vou nem tentar quando é assim rápido desse jeito? assim, ó ó, ó, ó eita, mira boa danada nem precisa contar aí que eu tentei mil vezes vem rápido, vem ó, 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 ó quase vai catar, vai catar catou o vacilão vem, vem, vem toma vem bicho são monsters eles são monsters vai catar, vai catar puta merda, mano calma, calma vamos com calma catar, catar catar uh, catou nossa, que apelação da bexiga toma game over, pessoal vamos conhecer outro jogo? esse aqui é o check attack aqui é cambuloso é um come-come mas você tem que tomar muito cuidado e ficar pelo meio ó sobe? tá meio chuteada a fita peraí o som não é esse desespero todo não o barulho dele é assim ó aí é assim ó é problemático aqui em cima você tem que ficar pelo meio ah, vai com o som assim mesmo é a chavinha depois você tem que arrumar a chavinha muito perigoso sai, mono caraca vou pro baixo mas vai dar ruim que eu tô ligado aí quase coloquei tudo aqui ó, cadê o tubarão? sai sai, tô com medo não sei se eu sabia nojento limpei tudo limpei tudo próxima fase sai, sai, sai sai caraca ele demora encrespa nos negócios mano é muito difícil velho o mais seguro é sempre ficar no meio porque você tem chance de subir ó lindo ó volta pro meio vai, vai, vai cata, cata e volta cata e volta abaixa eu não acredito eu não acredito próxima fase essa chavinha eu vou abrir vou fazer uma manutençãozinha nela mano nossa velho quase deu um pulo aqui tiozão não acredito agora você tá tudo ah não 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 sobe nossa que cagada que cagada sobe vai, mano cata, mano não, não aparece aqui, não vou catar vou catar passei de tela de novo vício assim mesmo, mano moleque é bom vai catei catei molezinha hein uh, delícias cadê ele? tá descansando? vou ficar no meio medo vou ficar por aqui ó vem aê medo aê não adianta achar que vai de boa não que ai doido tanto lugar pra você aparecer vai aparecer logo em cima de mim vem 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 Zerruela safado os caras que programaram esse jogo fizeram o jogo com uma inteligência artificial ferrada velho ele vem de formas totalmente aleatórias e maldosas outra fase passada pelo tchau baçoca vem aqui a gente faz assim ó e limpa ah ele vai me catar muito na pontinha sempre perigoso muito na pontinha ó mano já salvei 33 bolinhas brancas que eu não sei o que que é cadê ele? tô com medo aê lindo ui travou que medo ó mano que da hora tô jogando muito 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 olha como é que é o Atari né esse jogo aqui nem botão não precisa apertar esse aqui é só no direcional só na torre aqui mano tive medo hein ó espera ele aparecer de novo nossa que risco que ocorria agora mano uh 49 hein salvei 49 bagulhete cadê 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 vacilou vacilou aê mais uma fase cadê ane aê Sai, sai, sai Nossa, essa foi perto Medo, 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 medo Vai me catar Vem, 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 vem Vem em cima, meu pessoal Vem, 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 vem É assim que eu não estou O videogame não está nem contando O ponto mais, mano, 53 Eita, não, agora ele está doido, velho Olha isso Nossa, agora ele está doidão Nossa Ai meu Deus, sai Bicho ruim Ai, ai meu Deus Sai Ai Nossa Aí, game over, mano Mas eu salvei 64 bolinhas Branca, quem não sei o que que é Vamos usar a imaginação São pérolas, beleza Eu salvei 64 pérolas Vamos ver o último jogo aqui Que é o jogo de aviãozinho Que eu esqueci o nome agora Esse jogo aqui pra mim É um jogo de nave Na pegada de avião Só que eu sou muito ruim de mira Ó, ó Eu nunca fui bom Eu nunca fui bom em jogo de avião Quem é bom, tipo, em Star Fox Top Gun do Nintendinho Com certeza vai saber jogar isso aqui Vem, vem Ó, safado Ele atira também, esse pilantra Ó, 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 ó Uou Comecei de novo Esse aqui eu não tenho muito o que mostrar pra vocês Eu sou ruim demais, cara Vem, vem, vem Vem Mano, esse negócio de jogo de avião assim, cara Eu acho que o único jogo de avião Assim, nessa pegada Que eu consigo jogar um pouco Não é que eu seja bom Uh, só estourei ele uma vez, hein Só uma vez, mas estourei Tá valendo, não tá? Único jogo assim de Nintendinho que Cosmic, olha o graphics Olha o graphics Uh Outra tela, é nóis Único jogo assim que eu acho que eu consigo ainda Jogar um pouco Mas tá longe de ser uma boa jogatina É o Sky Destroyer Do Estourei você, mano Estourei, seu Zé Ruela Sky Destroyer Do Nintendinho Ó, 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 ó De novo, mano Tô jogando mitologicamente Pra mim, né Pro meu nível, né Nível de pato Vem, 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 vem Vem, vem Aqui, ó Ó, ó, ó Uou Cadê? Ó, ó Seu lixo Vem Vem, Zé Ruela Vem Lindo Ah, Star Voyager Acho que é isso o nome desse jogo É Star Voyager Muito jogo pra lembrar nome, pessoal Difícil Ah Só mais essa, hein Nossa Eu pago um pau, cara Porque os caras conseguiam fazer um jogo divertido Num cartucho que não cabia nada Não cabia informação Se você abrir o seu Windows E criar um bloquinho de texto Sem nenhuma informação Ele já é muito mais pesado Do que uns 10 jogos de Atari juntos Bom, pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Nesse vídeo a gente jogou O Shark Attack O Sea Monster Acho que o Slot Racer Era dessa fita Eu não me lembro E esse Star Voyager aqui Beleza Depois que o 64 Tiver instalado Eu vou fazer o Museu da Namco Bom Pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Fabiano Obrigado pelo cartucho Pode ter certeza que Vai ser jogado Muito bem jogado Eu vou fazer competição Com os Brothers Quando eles vierem aqui Tá bom? Bom Tchau, tchau, pessoal